Virgílio resolveu trair Otávio e Catarina para libertar o rei Augusto. Catarina jamais pode suspeitar que nós vamos alterar o plano dela para tirar-o daqui. Eu sei. Muito menos Otávio pode imaginar que vou fugir deste castelo. Se ele descobrir, eu e você seremos mortos. Não tenha a menor dúvida disso. Hoje... Você está riscando sua vida para salvar o velho rei. Por que está fazendo isso? Por que é minha única chance de me aproximar outra vez de Amália? Deus salve o rei!